Já, sejam bem-vindos ao CTN, venham pra cá. Olha quem eu encontrei aqui, Marcão da Cantina Nordestina. Cara, como é que você foi parar aqui? Primeiro, rapaz, primeiramente o seu convite e a Renata abriu que você deu espaço pra nós. Mas o importante de tudo isso aí, Rodrigão, através de você, nós estamos mais uma vez, não no Guarujá, fora do Guarujá, resgatando a nossa cultura. O que nos constrange muito é não termos um espaço lá dentro pra que possamos fazer isso aqui, ó. Por quê? Por falta de boa vontade, muito mais do que a politicagem, deixar de lado a politicagem profissional e ver a cultura, ver a nossa educação, a nossa segurança. Mais uma vez, meu irmão, é só você, através da sua boa vontade e do apoio que você está tendo fora do nosso município, que a gente está conseguindo fazer com que a nossa cultura seja totalmente resgatada, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando. É ele, Marcão da Cantina Nordestina, mais um representante da agricultura nordestina. Vem aqui, foliazinho, mostra aqui também. Eli Moreira, Eli Moreira, levanta um pouquinho, Eli. Eli Moreira, uma das maiores, não do tamanho, mas de uma grande mulher, representante de toda a nação sertaneja do estado de São Paulo. Maior representante da nação sertaneja do estado de São Paulo. O que tu veio fazer aqui também, no encontro do Centro de Tradição de Nordestina, Eli? Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Eu vim aqui prestigiar você também, com essa banda maravilhosa que está aqui. E eu já sou um pouquinho Guarujá também, né? Eu faço parte da equipe e aqui é um lugar muito abençoado. Que vocês todos sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Um cheiro. As portas do Guarujá estão abertas para você, a hora que você for lá, tá? Com certeza. E eu já passo parte agora de você, da TV Guarujá, da Rádio Guarujá também. Um abraço para o Marquinhos e um cheiro para você. É ela. Vem comigo, vem mais um pouquinho. Marquinhos, daqui a pouco o Marquinhos está aqui com as bancas, nas bancas com o Rodrigão. Daqui a pouco, Marquinhos. Neri, Neri Vinho, aonde você bebe aquele melhor vinho do Guarujá. Neri, que bichinha que você está fazendo aqui no CTM? Rodrigão, eu agradeço.